Tiago Feita Pra ver se isso passa, mas nada adianta, já não sei um mês Nem dia da semana, me perdi de vez É que parece que eu tô te vendo no espelho, esse ano mais sai Demorou um tempo pra minha ficha cair Que não tinha mesmo jeito pra nós dois, se foi melhor assim É que parece que eu tô te vendo calada no seu celular Demorou um tempo pra eu acreditar Que daqui pra frente ia ser sem você Vou apagar o que vivemos antes Esqueci você e o nosso passado Igual namorados, nós fomos amantes Dessa vez não importa quem estava errado Queria voltar e fazer diferente Voltava a cidade só pra te encontrar Matava a distância que existe entre a gente Do quarto, na cama, em qualquer lugar Noventa por cento apaixonado Tiago Feita Meus olhos em chamas, no fim da garrafa Eu tô tomando cana Pra ver se isso passa, mas nada adianta, já não sei um mês Nem dia da semana, me perdi de vez É que parece que eu tô te vendo no espelho, esse ano mais sai Demorou um tempo pra minha ficha cair Que não tinha mesmo jeito pra nós dois, se foi melhor assim É que parece que eu tô te vendo calada no seu celular Demorou um tempo pra eu acreditar Que daqui pra frente ia ser sem você Eu vou apagar o que vivemos antes Esqueci você e o nosso passado Igual namorados, nós fomos amantes Dessa vez não importa quem estava errado Queria voltar e fazer diferente Voltava a cidade só pra te encontrar Matava a distância que existe entre a gente No quarto, na cama, em qualquer lugar Em nome da Sucesso, promoções Bora aí, vou viver Me xinga, me bate, me arranha, me puxa Ela é tranquila ou moda, ela é só quando surta Vai aprender agora ou tu vai aprender com a vida Vai, 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 vai Vai, tira roupa Tira roupa, tira roupa a sua louca Esquisitова Vai, tira roupa Tira roupa, tira roupa a sua louca Tira roupa, tira roupa a sua louca Fica pelada e vem pijô na minha cor Tira roupa, tira roupa a sua louca Tira a roupa, tira a roupa sua louca De cabelada e vem pijão na minha boca